Bem amigos, vou trabalhar com mais um exemplo que ilustra a definição de integral definida. Não vou explicar novamente qual a ideia da definição de integral definida, porque eu acho que quem está seguindo as minhas videoaulas já está cansado disso. Nós vamos usar essa terceira igualdade aqui, para calcular o que? Para calcular a integral de 1 até 3 de x³ mais 1 de x. Primeira coisa, temos que calcular o que? O Δx, que é dado por qual expressão? b menos a sobre n. Quanto que vale b? Nesse caso aqui, na integral que a gente está querendo calcular, 3. Quanto que vale a? A vale 1. Então, vai ficar 3 menos 1 sobre n é igual a 2 sobre n. Então, o valor de Δx é 2 sobre n. Então, a integral de 1 até 3 de x³ mais 1 de x é igual ao limite de n tendendo infinito da somatória, partindo de i igual a 1 até n, df de xi vezes Δx. Novamente, a gente vai pegar xi como sendo a extremidade direita do subintervalo obtido pela partição de Δx, do intervalo que vai de 1 até 3. Olha a novidade aqui. Olha como é que fica o nosso xi. O nosso xi é 1 mais 2 sobre i dividido por n. Então, o nosso xi é 1 mais 2 vezes i sobre n. E quando a gente faz isso, então, novamente, repetindo, a gente está pegando a extremidade direita do subintervalo proveniente da partição do intervalo de 1 até 3. Vezes Δxi. 2 vezes i sobre n. Por quê? Porque qual é o comprimento de cada subintervalo? 2 sobre n. Eu vou substituir, então, aqui a minha f. Veja que 2 sobre n eu coloquei na frente da somatória, porque a somatória é somatória... Quem que varia na somatória? É i. Então, por isso que fica 2 sobre n aqui na frente multiplicando a somatória. Como que é a carga da nossa função? A fx é x³ mais 1. Então, por isso que fica 1 mais 2 vezes i sobre n³ mais 1. Então, se a gente trabalhar aqui com 1 mais 2 vezes i sobre n³, né? Desenvolvendo isso aqui, que eu não vou fazer aqui, a gente chega nessa igualdade aqui, ó. Então, eu vou substituir aqui, isso aqui, pela igualdade que a gente tem aqui, ó. Então, esse 8 sobre i, essa expressão que está dentro do parênteses, é proveniente desse produto, dessas 3, desses 3 parênteses que eu vou grifar aqui, ó. E i mais 1. Esse mais 1 é da fx. Bom, aí eu somo esse 1 mais esse 1, dá 2. Então, eu tenho essa somatória aqui, eu tenho... Agora eu vou abrir a somatória, a somatória de... De... Essa somatória aqui toda, né? Pode ser aberta como essas 4 somatórias aqui. Quem garante isso? Um teorema. Mas veja que a somatória de i vezes a somatória de i não é igual à somatória de i², tá? Então, não existe a igualdade no produto somatória. Mas a soma, sim, a somatória de b mais a somatória de a é igual à somatória de b mais a, por exemplo, tá? Então, por isso que a gente pode fazer isso aqui. Isso aqui é um teorema garante que a soma dessas 4 somatórias é igual à soma dessa única somatória aqui. Coloquei 8 sobre n³ em evidência. Aqui coloquei 12 sobre n² em evidência. 6 sobre n² em evidência. Bom, então a gente já sabe quanto que é essa somatória de i aqui. Porque, ó, a gente tá usando esse resultado aqui, eu já sei quanto que vale a somatória. Já sei quanto que vale essa somatória de i² e de i³. Agora, quanto que vale a somatória de i partindo de 1 até n de 2? Então, a somatória aqui é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, a somatória aqui de i partindo de 1 até n de 2 é o quê? É igual a 2 vezes n. Então, agora eu substituí aqui. Então, aqui eu fiz a substituição da somatória de i³. Substituição da somatória de i². Substituição da somatória de i. E substituição da somatória de 2. Tá aqui, 2 vezes n. Trabalhando com isso, eu fiz aqui, eu fiz essa... Trabalhei primeiro aqui que eu fiz, desenvolvi n mais 1². Por isso que ficou n² mais 2n mais 1. Aqui. Aqui eu fiz n vezes n mais n vezes 1. Por isso que ficou n² mais n. E aqui ficou n vezes n. n² e n vezes 1 dá n. Depois. Eu multipliquei o 2 aqui. Então, por isso que ficou 16, 24 e 6 e 4. Depois, na linha de baixo, eu já peguei... O que eu fiz na linha de baixo? Simplifiquei o 16 com o 4, por isso que ficou só o 4 aqui. O 24 com o 6, por isso que ficou o 4 aqui. O 12 com o 6, por isso que ficou 6 aqui. E aqui eu mantive. Na última aqui eu mantive. Agora eu vou fazer aqui, ó. n vezes n. n² vezes n² dá n⁴. n² vezes 2n dá n³. n² vezes 1 dá n². Aqui a mesma coisa, ó. n aqui. Deixa eu grifar aqui. n² vezes 2n, por isso que fica n³. n² vezes 1 fica n². n vezes 2n fica 2n². e n vezes 1 fica n. Aqui dá para significar já, né? n dividido por n dá 4. Por isso que ficou 4 aqui. Depois, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, somei aqui, ó. Dessa linha aqui toda. Opa. Então, vamos lá. Dessa linha aqui, ó. Para a linha de baixo, qual a diferença? Aqui, ó. n² mais 2n. Eu quis trabalhar com 3n². Foi a única alteração da linha de cima para a linha de baixo. Agora, eu vou simplificar. Por isso que apareceu 4 aqui. n⁴ dividido por n⁴ dá 1. 1 vezes 4 dá 4. n³ dividido por n⁴ dá 1 sobre n. Vezes 2. Aqui eu poderia colocar um 8. O mais correto, né? Vou apagar aqui esse 2 e colocar um 8. E aqui eu vou colocar, então, 4. Está multiplicando. Aqui, n³ sobre n³ dá 1. Então, 2 vezes 4. Por isso que fica 8. Agora aqui, 4 vezes 3 dá 12. E n² dividido por n³ dá 1 sobre n. Por isso que fica 12 vezes 1 sobre n, que é 12 sobre n. Aqui também eu simplifiquei. Então, aqui para cá. n dividido por n³ dá 1 sobre n². Aqui também simplifiquei. Por isso que ficou 6. E mais 6 sobre n. Mais 4. Bom, aqui, isso aqui. Quando o n vai para o infinito é 0. Quando o n vai para o infinito, isso aqui é 0. E isso aqui é 0. Então, sobra só o quê? 4 mais 8 mais 6 mais 4, que é igual a 24. Então, o valor dessa integral aqui, integral de 1 até 3 de x ao cubo mais 1 de x é 22. Obrigado pela atenção. Gostaria de avisar que se a resolução não está boa, você pode aumentar a resolução para 480. Basta ir no quinto ícone do vídeo, que geralmente vai estar rodando no YouTube. E ir no quinto ícone, em um ícone parecido com a engrenagem, e aumentar a qualidade para 480. Até mais.